Um novo desafio se inicia. No dia 8 de agosto, às 22h, no horário de Brasília, a Federação para a Paz Universal realizará o Rally da Esperança para o avanço do firme estabelecimento de um mundo celestial unificado, um evento que será realizado de forma online para mais de um milhão de pessoas de todas as partes do mundo. Este Rally da Esperança tem como tema o estabelecimento de um mundo sob Deus, mediante os valores da interdependência, co-prosperidade e valores universais compartilhados. O evento começará com a mensagem e oração da conselheira do presidente dos Estados Unidos, Paula White. As palavras de boas-vindas ficarão a cargo de Ban Ki-moon, ex-secretário-geral da ONU, Dat Shuichi, ex-presidente do Senado japonês, e com o ex-presidente do Parlamento americano, Newet Kingrich. Os discursos centrais estarão a cargo do primeiro-ministro do Camboja, do presidente do Senegal e do primeiro-ministro da Nigéria. Contará com a volta ao cenário mundial da Mãe da Paz, a doutora Raksha Ramun. Recordemos que a sua última aparição foi por ocasião do centenário do seu falecido esposo no começo deste ano. A Mãe da Paz compartilhará sua mensagem da paz para todos os cidadãos do mundo. Contamos com a sua presença neste sonho da reunificação das Coreias e o estabelecimento de um mundo unido, para que este sonho se converta na visão de mais de um milhão de cidadãos ao redor do mundo. A Mãe da Paz A Mãe da Paz